Você tá com o pandelo pequeno então, né? Posso pegar o olhinho aí? Olha, você já. É porque é minha, né? Olha aí, você vê Psicologia Infantil. Não me perdi, viu, Paninho? Oi! Eu não vou conseguir esse aqui direito. Por quê? Eu não conheço esse coitudo aqui. Ah, ele? Sei lá. Ele é bonzinho. Bom papelão. É meu nome dele? Zebulão. Você quer ir na praça? Sim. Vamos. Vai não, Zebulão, vai. Você vai me encontrar. Me espera na praça. Tá bom. Quer ir fazer bater um papinho? Eu nunca dormi aqui na minha casa. Eu até esqueci o seu lado. Que medo que eu tenho. Eu sou Zebulão. Co-co-co-co-co-co. Boa! Tudo bem galera. Mamãe Zulo é sozinho. Co-co-co-co-co! Mas eu trouxe um diabólico antico. É, você não vai conseguir um sedote. Pula! Co-co-co-co-co! Já vou me matar! Jovem, giãs! Vai, cai! Chegou a dor! Mamãe! Que mamãe! Você não me faz isso comer? Mamãe! Mamãe! Que bom! Uhul! Você não se boleu! É só a minha amigna que está encerrando a festa! Que que anda? É a amigna! Vai, vai! Tá muito longe! Tá chegando! Eu quero descansar! Ui! Que calor que tá aqui! Ui! Tá chegando! Pula, pula! Ui! Ajuda aí! Tem muitos amigos na frente! Tá chegando? Já chegou! Corre um pouquinho! Pega um banco pra ele! Cacá! Banco! Pronto! Que praça gostosa! Miau! 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 Bê! Tchau, Zabonão! Você conhece a Idulinha? Já! Pulei! 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 Você vai quebrar o galinho da vovó! Bota lá! Meus amigos, se encontram lá! Eu vou ter vinho! Tchau! Tchau! Tchau, vovão! Tchau! Beijinho! Tchau! Tchau, projinha! Até amanhã, projinha! Tchau! 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 Tchau!